Eu trouxe uma canção do bairro mais palmista que eu conheço, que é o Tom Zé. O Tom Zé, no final dos anos 70, foi convidado por um jornal para fazer uma reportagem sobre o bairro Brás. Esse bairro que recebeu uma imigração italiana no começo do século XIX, no final do século XVIII, no final do século XIX, e no começo do século XX, virou um grande reduto de nordestinos. E aí, dessa pesquisa que o Tom Zé fez, com partida disso, ele fez um disco que é o Correio da Estação do Brás. A gente pegou desse disco a música Carta, que fala da saudade. 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 Carta, que fala da saudade.